A gente Se acontece de se entregar como me entreguei Vai sofrer demais, vai porque eu sei Amor, a primeira vista é suspeito, acabei de crer Hoje, hoje eu vivo por viver Mas como é tão triste viver sem você E por mais que o tempo passa, eu não consigo te exercer Seu lugar está vazio, tão desarrumado igual você deixou Depois que você partiu, o meu coração não teve outro amor A gente quando se entrega de corpo e alma a um grande amor É porque merece Mas se acontece de se entregar como me entreguei Vai sofrer demais, vai porque eu sei Amor, a primeira vista é suspeito, acabei de crer Hoje, hoje eu vivo por viver Mas como é tão triste viver sem você E por mais que o tempo passa, eu não consigo te esquecer Seu lugar está vazio, tão desarrumado igual você deixou Depois que você partiu Depois que você partiu, o meu coração não teve outro amor Seu lugar está vazio, tão desarrumado igual você deixou Mas como é tão desarrumado igual você deixou E aí